E aí, pessoal! Aqui é a Mi, do blog RecantoSami.com, e hoje eu trago pra vocês um desafio que eu andei bolando. Eu sei que a maioria dos booktubers tem o hábito de gravar vídeos mostrando os livros que eles leram durante o mês. Pois é, eu acho isso muito legal, sempre quis fazer aqui no canal, mas acabava que nunca tinha oportunidade, ou faltava tempo, ou eu não via muito sentido por já ter mostrado os livros na caixinha de correio, por já ter feito a resenha deles lá no blog, ou até ter trazido vídeos pra vocês aqui. Então, na minha cabeça, eu achava que seria uma mera repetição de ficar resumindo livros que eu já falei, já mostrei pra vocês. Entretanto, eu acho muito legal a gente fazer esse registro e também poder mostrar pra vocês, de uma maneira geral, todos os livros que a gente conseguiu dar conta naquele mês. Pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo de livros lidos de uma maneira diferente. O que que eu fiz? Eu peguei todos os meus livros, está faltando um, tá lá na Dani, que eu acabei lendo em e-book, mas ele vai participar do vídeo também. E eu resolvi criar uma historinha com os títulos deles. Pois é, eu acho que seria uma maneira mais divertida e inusitada de apresentar esses livros pra vocês. Até porque, se vocês tiverem interesse de ler, basta vocês irem lá no blog e conferirem as resenhas e inscritos que já tem dessa galerinha toda por lá, pra vocês ficarem de olho e saberem sobre o que trata cada uma dessas histórias. Antes de começar, então, fazendo a minha historinha, eu gostaria de convidar todos vocês, tanto os booktubers quanto os blogueiros, a fazerem vídeos, assim, também, de desafios. Será que vocês conseguem pegar todos os livros que vocês leram no mês e criar uma historinha com os títulos deles? Quero ver, e se vocês fizerem, não esqueçam de deixarem aqui nos comentários o link pra eu poder ver como que ficou a historinha de vocês. Vamos começar? Querido diário de um zumbi do Minecraft, eu encontrei a garota no trem enquanto estava à procura de Audrey. Ela me disse Acho o Momo de costa a costa, mas eu pensei Como eu realmente poderia ser capaz dessa proeza sozinha? Para isso, teria que procurar e recrutar muitas mulheres pra encarar esse desafio assustador. No fundo, o que eu mais queria era uma pitada de amor. Mas o que fazer se todos os homens parecem estar fragmentados? Pois é, gente, esse foi o desafio de hoje. Se vocês tiverem gostado e se vocês quiserem que eu traga novamente em setembro com os livros que eu ler neste mês, digam aí nos comentários, deixem o seu like, favoritem o vídeo, ajudem a compartilhar nas redes sociais e se inscrevam no canal caso não estejam inscritos. Um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo!